E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Então estrada aí, aprende a contar, sem maldade mano, eu cansei de dizer algo, por isso que aprendi a atirar. E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é brava, mais de escada, avança que é logo, quem vai limpar o resto, salve álbum. Pode ser o homem ou o pobre, pode ser o homem ou o frango, você é louco, não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip hop. Você não sabe, coloca a vida pra inteiro, não vim pra arrumar nada mesmo, você acha que é o ganqueiro, eu sou o pink bagunceiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano, desde os MC que paga de agressão de mulher e os amigos passam pano. E isso mesmo que eu vou te bater, eu sou como um padrão de veranda, você apoia a lambança, então sou o venite, te limpei com flor e preta. Quem é gris de mina toma chato em quatro quina, enfim, não chega aí, manda verso, mas a massa mano é chato em quatro rimas. Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação, presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei, é muito bom. E isso é de alta, meu mano, é quatro quina, quatro rimas, camarada. Tão perdendo no terceiro, passam quatro quina, meu flor, pega da fina. Pega da fina na balada, porque se cê ganha, virou burguesia, não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia. Para essa interpinal, porque nem tem problema, cê cria, você tá lá, fica esperando eu chegar. E vai a tomar, assim, no lugar, isso. Cê manda de camarada, vai vendo, eu apago seu palo de LED. Eu sou o Pico Cazuza, exagerado, a burguesia fede. Vai vendo, meu mano, que agora eu te mato, isso daqui é um fato, olha pra mim, seu novato. Chama o Cazuza e nada na piscina de rato. Uma só! Que você faz a terceira, nossa, que no final de tudo, você nunca é um fanato. Você não é neleologia, e de repente, mano, falou que tem namorado. E agora, meu mano, por isso que, na minha piscina, você sabe que é moleque. Seu relacionamento com o fero é com a mina, meu relacionamento com o fero é com o net. Não! Você sabe que, irmã, agora você já mostrou. Cê não tem flow, não faço show, namorar com rap, então aguterou. É, que falaram, que tá ligado, parceira, cê tá com medo. Aqui, a lieta é com o rap, tá aqui. Não se resume ao mesmo. Eu namoro com o rap, ajustei esse campanhe, porque eu tava namorando até com o rap. E hoje eu traí ele com o freestyle. Tô me tirando, sem o vaso, é só ter quente, é verdade. Você fala, amor, que eu sei que não tem mais de tudo, cê não tem me venerar. Vai morrer na terra da garoa, quando você rima, percebo que tá à toa. Ela traiu o rap com freestyle, vocês não percebeu que eles é a mesma pessoa. Cê sabe que agora tá fodido. No fim dessa rendido, abriu a porta do seu quarto freestyle, tava lançado comigo. Bom play, tudo bem. Tô aqui. Tô pegando de tudo na mão, cê sabe que não tava te dando balanço. Sabe que tava balanço. Tinha questão de rima no mano. Me escuta aqui, agora é o que eu lanço. O rap vem todo, todos MC, então a minha frente tem o corno manso. Você sabe que eu rimo, e aqui eu sou músico. Em que momento que eu falei que eu era o único. Você tá apusatizando tudo que eu falo. Sabe por que é o compromisso? O rap estreita com todos. E eu sei muito bem disso. Tudo bem, sabe que no final disso tudo você que vai entender. Por isso que na batida, a Levinsky aqui vai te bater. Você fala muito parceiro, só que sua rima é tristeira. Todos aqui já tentaram que o rap pergunta que a Levinsky foi aqui no prazer. É muito fácil você acordar, querer acelerar. Difícil a ter posição de marxingatar. Cusão, você presta atenção, eu te odeio. Acelera muito, vai ser tarde pisar no freio. Sempre vai ser tarde pra pisar no freio. Eu pensei isso na caminhada lá no meio. Eu percebi que todo dia é uma guerra. Se você pisar no freio, a cena não te espera. A cena não espera, mas tô esperando. Porque eu tô chamando atenção andando. Enquanto você tá acelerando o seu cusão. Eu chamo atenção rebaixando com o sapão. Aê parceiro! Aham, yeah. Aham, yeah. Aham. Parceiro, eu sou correria. Você é vacilão. Você anda devagar pra chamar uma atenção. Eu tô na contramão. Mas eu corro bem mais. O meu freio de mão. Se eu parar e pra nunca mais. Se vai, eu tô nunca mais. Então vem. Que eu tô esperando no mesmo lugar e tô bem. Entendeu? Por isso eu tô desenvolvendo. Eu só caminho. Quem corre, eu tá devendo. Não anda devendo, não. Eu devo pra coroa e eu devo disposição. Você fica falando o mesmo lugar, o mesmo refrão. Eu vou voltar um dia, mas vou ter tirado o mundão. Depois ele quer falar que ele é maloqueiro. Se deve pra coroa, você deve pro mundo inteiro. Aham, 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 aham. Aham, 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 aham. Entendeu? Aprenda quando você faz uma rima. Primeiro é a família, depois é as esquinas. Tá certinho, o demoroso que não deve nada. Você que é um moção, a disciplina da quebrada. Se acha que é o zico, moleque que vai além. Que fala que não deve nada pra quem deu tudo que cê tem. Aham, aham, tá levada desse jeito, contra o sistema. Tá levada até o fichol, sempre é meu lema. Rima comigo, truta, pra você não vale a pena. Logo no beat, que é de bandido com o terror do Datena. Aí, sinceramente, ninguém tem que dizer não tem. Eu sei que você não provoca e se falta pela disser. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo fofo está aí na terra de rima, você não é ninguém e já tá assim antes. Que você é quem? O indigente já não sabe a contagem, é delincante. Não me levam a respeitar, nem se é batida. Quando que o Datena te filmou na sua corrida? Aí, meu parceiro, as minhas ideias não vingam. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Às 50 horas, cê paga de braço. Mas pra mim, eu já sei que cê só para de lairado. Uma vida, você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O Datena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o papelado é alvejado. Não vê quando nós faz o corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca. Eu nunca tropei na boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Quando não sabe quem sou, o meu nome cê conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou caramelo. Aí, 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 louco. Eu não mando rima repetida, desisto com a vida. Por isso que agora você vai me escutar. Agora, porque mano, eu tô em caixa uma batida. Por isso, eu vi todo verso que eu mando, eu vou criar. Só que tem uma diferença entre nós. Porque quando você rima, você é escuto. Eu vou curar, até mandar uma rima repetida. Mas não passo minha vida pra lutar tanto da dos outros. Caguejo na hipocrisia. Encore suas palavras porque a derrota é fria. Então agora cê fica quieta porque cê sabe que cê vai encontrar cama vazia. Quando eu chegar em casa, porque sua cova hoje é raça. E não adianta mais nem cava. Tá vendo, foi falar que não nada vai ser repetido. E caga, caga, caguejo nas suas palavras. Cua, caga, 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 caga. Cua, caga, caga, caga. A gente me deu uma palavra, minha rima é uma grava. Por isso que agora mano, você é a coisa que dá freestyle. É que cê falou que eu era decorada. A caguejada é a maior prova de freestyle. Mas aqui é a vida, meu mano. Por isso que agora você vai te amo. Calma aí que eu me culho sadima. Mas antes você é conhecido, a sua garganta. Eu entendi, já vi seu potencial. Se caga, cago, caga que não dá freestyle. E é por isso que cê caga, cago, joc, no final. Demorou três fases pra tentar mandar rima boa. Não tem problema, então cria outra. Mas se caguejar, vai ser mandado versator. Você não vai, eu crio outra. Só que você sabe que nessa batida eu vou na pé. Cinto de segunda é segunda. Eu tô aqui todo dia, então eu crio o fota-rima, o que é. Sabe, mano, quem sabe cria agora. Você sabe que você apanha no caminho. Eu fui curada porque eu cheguei na final E diferente de você, eu não fui fazer pompinho Da hora, o jogo é jogado para quem sabe jogar Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar E você tá, fala do perreco Não faz essa cara, não fique discreta Se você quiser, manda outro verso Se você tem, eu crio, porque eu tenho a mente aberta Eu peguei na mente aberta, se você tem uma lança Que você sabe que esse daqui que faz o seu tormento Eu peguei na minha frente pra julgar Então na minha frente será puro julgamento E essa daqui que vai ser o bacrelo Você é a puta pra julgar Mas você não tem dignidade de fazer isso, ela morreu Ela agora mostrou que não aguentou no X1 Parejal não lançou um álbum Então pra verso boa ela não tem nenhum Ainda tem carro esperando Daqui a pouco eu lanço o meu álbum Você vai ter outra porque eu tô tendo agora Porque eu crio, pai, eu não trago O quê? Vou entender agora o que que tá faltando Pra onde que eu vou ter que correr Pra poder escutar o que eu quero escutar Pra poder dizer o que eu quero dizer Pra não ter que ouvir esse blá 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 De quem quer fazer o que eu tô fazendo Se você quer chegar onde eu vou Ver o que que tá faltando Por que não tá correndo? Por que não tá correndo? É por isso que eu já tô imprevisando Você me rimar no palco da aldeia Falou que você quer ver o que que tá faltando É só na diferença É por isso que eu nem meu mano nem improvisada Tem o intuito Você se encontra o centro E acerta muito Eu não erra nada Mas já errou agora Cabe eu errar nada O prato te evapora Você explode na parada Você entendeu? Pra me botar vacilão aqui Não tem panela É geral da favela Mas você evaporou Que é sair de pressão Sair de pressão Tranquilidade, né mano? Eu furo o cara passa Falou de atropelar Te atropelo, mano Por isso que agora eu faço história Nessas praças Você é muito fraco Rima de improviso Não desfaça Faça panela Que tem pressão Em cemice na frente Que virou fumaça Falei que ia ver O que tava faltando Já entendi qual é do hip rock Eu já vi o que tava faltando Tava faltando uma bala na block Os dois rounds Eu ri bem tranquilo E me atingou aqui Com esse lock Já entendi o que alguém agosta Enquanto eu vou pra cima E deixo o lock em choque Você é lock em choque Tranquilidade na mão da neboque Você tá falando O ato é de choque Logo contra o verde Eu quero do super choque Você perdi a batalha Você é a canalha Manda na sinceridade Hoje você perde na aldeia Você toma um super choque De realidade Você é o super choque Da mentira Vira A cara pro outro lado Que o Prado no mira Ele só engatira E ele acerta Toda vez Fama em você É uma piada Você é o super choque Você só vem boi Sem a tampa de lixo Nem a marca Tranquilidade na mano Por isso né Manda que seu arrombado Eu pate choque Eu sou hip hop Tô ruim em cima Do pote do Prado Tranquilidade Que eu rimo agora E cê não rimo deço Paga de brabo Seu arrombado Eu te virei do avesso Serta a mão Serta a mão Serta a mão Serta a mão Eu te virei do avesso